Cada vez mais presentes na mesa do brasileiro, os alimentos orgânicos vêm ganhando espaços também dentro das cidades. Na UFPR, em Curitiba, o Campus Rebouças inaugurou a sua edição da feira nesta quinta-feira, dia da semana escolhido pela organização, sempre das sete da manhã à uma e meia da tarde. O projeto é coordenado pelo professor Luciano de Almeida e há dez anos realiza ações de apoio às agriculturas de base ecológica. É, tem dez anos já o projeto, com outras três feiras, na Agrárias, no CEPT e ali na Reitoria, e agora a gente conseguiu trazer aqui para o Campus Rebouças mais uma oportunidade para a universidade e para o público consumidor de uma maneira geral, né? Oferecer produtos de qualidade, orgânicos de qualidade e ajudar uma família de agricultores que está aqui hoje cedo, de madrugada, passando frio. Mesmo com o frio e vento desta quinta, a Lloyd veio cedo comprar algumas frutas e verduras. Ela trabalha aqui perto e adorou a novidade, já que gostaria de ter hábitos mais saudáveis à mesa. Eu achei muito bacana a ideia e espero que dure, para que a gente possa vir semanalmente ou diariamente, não sei como vai funcionar ainda os horários, né? Mas espero que dure. Para a gente é muito bom. É um pouquinho mais caro os alimentos, mas a gente está tentando incorporar aos poucos a minha casa. Com certeza é para virar um hábito. Vamos tentar. Para os produtores que podem vender seus próprios produtos e ter contato com o consumidor, o Campos Rebouças é mais uma oportunidade de bons negócios. Para nós é uma grande chance que nós, como agricultor, quanto mais espaço, melhor para o agricultor e para o consumidor. Cada vez mais perto do consumidor, para a gente é uma coisa boa. Então anote aí todos os dias e locais para ir até uma das feiras de orgânicos. Todas as terças-feiras no Setor de Ciências Agrárias, das sete da manhã ao meio-dia. Todas as quartas no Complexo da Reitoria, das sete da manhã às duas da tarde. E todas as quintas-feiras no CEPT, que fica no Jardim das Américas, das oito ao meio-dia.